. 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 Fala rapaziada, fatiou tudo Foi tudo rapaziada, não sei se pegou É louco, mas inocente Aí rapaziada, mais um vídeo da laje iniciando Já tem três aqui rapaziada, do meu lado Dois pipão e a rainha E um outro pipão aqui Fiz essa daqui rapidão Esse pipa aqui está muito ruim rapaziada Muito vento também Aí eu vou lançar essa daqui Acompanha o vídeo aí que hoje vai ter ela Eu gosto dos caras assim Pinando pipão Mas vai pro relo Não fica chocando rapaziada Cruza com raio, com peixinho, com tudo Agora vamos acabar com a festa Isso aqui é cultural Já foi Amiga, não tem boi rapaziada Não tem boi Já foi, uns e os outros estão com raio Capô rapaziada É a dupla Agora vai a rainha na mão Vou até descer mais a cama Vou até descer mais Ah, que legal então! Uuuuh! Uuuuh! Estourou na mão aqui, rapaziada Na mão Aí, rapaziada A linha estourou Agora meti lá com esse batatinha no céu Top Se não estourar a linha, tá bom Vamos lá na rainha agora Aí, rapaziada O cara só quer estirante, mano Dá foda O cara só quer estirante Ah, velosquinha aí, ó Do malvadão Já foi, garoto Salve, salve, rapaziada Continuação do outro vídeo, ó Vou subir logo o gigante Tem um murcho azul ali, ó Hoje é dia de pipão, hein Vamos que vamos aí, ó Dá uma coladinha aqui Vamos meter pro céu Rapaziada, vamos atacar, hein Pipa muito grande Estou até com medo de puxar, rapaziada Olha lá Acabou a entregação, cara Rapaziada, rapaziada Pega essa Ah, não De pipão, rapaziada Aí, ó Cortado e aparado Estouro Olha lá, rapaziada Tá, não Precisa estar aí, ó Aí Trazendo a moralzinha Rapaziada Rapaziada, ó Que eu vou subir aqui, ó Cortei e aparei Esses tempos aí Olha como tá aí embaixo Não tenho outra Vai essa mesmo Rapaziada Tem logo uma flechinha ali, ó Flechinha da Bob Esponja Vou pegar, hein Margadinho Ó Até virar um pouco Pega Pega Passei É louco rapaziada Foi o Nike Não sei se pegou aí rapaziada Eu virei e passei fogo Vou pegar aqui agora rapaziada Na lateral Cortei, minha raia rasgou Enroscando a árvore estourou Olha lá rapaziada Vem embora Que bom descendo Tá bom Encerrar o vídeo agora né rapaziada Acabou os pipa também Se vésse mais eu ia subir É isso aí rapaziada Deixa um like pra fortalecer Tamo junto Mais um vidinho aí top É nóis